E o assunto também repercutiu na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Assaltos, arrombamentos, furtos, drogas. A lista grande ganhou o adicional do assalto ao banco em Feijó, que combinou com a possível morte de mais um policial. Na Câmara, os vereadores aumentaram o tom. E a bancada de sustentação do prefeito passou a fazer coro com a oposição, pedindo a implantação de uma força-tarefa permanente nas ruas e reforço nas barreiras policiais nas estradas. Precisa estar uma força-tarefa nas ruas. Precisa aumentar esse número de policiais para que realmente intensifiquem nos bairros, nas localidades onde encontram os pontos de comercialização de droga, na fronteira.